Oi gente, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu vou estar falando de alguns itens limiteds aqui do Roblox. E lembrando, se vocês ainda não forem inscritos no canal, aproveite, se inscrevam, ative o sininho de notificações, deixe o seu like e torne-se um membro aqui do canal. Então, bora lá! Bom gente, então nós temos essa chupeta aqui com 3 mil unidades de estoque, tá? Já saíram 183. E é nesse mapa aqui, tá pessoal? Pra vocês estarem pegando a chupeta, é muito fácil. É só você jogar o mundo 1 e 2, tá? Você fazer o hobby lá do mundo 1 e 2. Você precisa, pessoal, favoritar o jogo e deixar o seu like ali. Porém, pra você deixar o like, você precisa entrar no jogo primeiro, senão você não consegue deixar o like, tá? No aplicativo do celular, pessoal, do Roblox, tem dois botãozinhos, que um é pra cima e um é pra baixo. Então, nesses ali, você consegue estar favoritando ali no pra cima, tá? É o like e pra baixo é o dislike. Se você entrar no jogo e for deixar o like por aqui, então por aqui é mais fácil, né? Também é só você clicar aqui pra deixar o like. Como eu não entrei no jogo, eu não consigo estar deixando o like, tá, pessoal? E você precisa também chamar um amigo pra jogar no hobby com você, ok? Feito isso, você consegue estar pegando este item totalmente gratuito nesse mapa aqui. Também temos, pessoal, essa fedora com 1.234 unidades de estoque, já saíram 568. E é nesse mapa aqui, pessoal. E basicamente, vocês precisam estar girando a roleta e tendo a sorte de cair aqui em o GC. Vocês já começam com 50 giros, tá, pessoal? Então, você vai ter que estar girando a roleta e tentando a sorte aí pra ver se você consegue ganhar essa fedora aqui, ok, pessoal? Também temos essa mochila de queijo, pessoal, com 650 unidades de estoque, já saíram 189 unidades dela, tá? E é nesse mapa aqui, Premium Limiteds, o GC. Pra você estar pegando, pessoal, essa mochila aqui, basicamente, você precisa de 50 mil pontos dentro do jogo, tá? A cada minuto, a cada segundo, você ganha um ponto, tá? Basicamente é isso. Pegou os 50 mil pontos, pessoal, vai ter aqui, né, o Limited ali no lobby mesmo, tá? Ali dentro do círculo. Vocês chegam até ele e dão a claim que vai estar descendo a prompt pra vocês estarem comprando esse item aqui totalmente gratuito. Também temos esse martelo vermelho com 150 unidades de estoque, já saíram 59, pessoal. E é nesse mapa aqui, Hash por o GC, pessoal. Basicamente, nesse jogo aqui, é vocês ter que tentar a sorte de abrir os ovos para estarem conseguindo a sorte aí de tirar esse martelo. Se vocês estiverem no grupo, vocês conseguem abrir três caixas de uma vez só. Mas se vocês não estiverem no grupo, vocês só vão conseguir uma vez, tá? Então vai demorar muito mais do que deveria. Então entrem no grupo pra vocês estarem conseguindo abrir de três em três ovos, tá, pessoal? Temos aqui também, pessoal, esse item aqui do Super Campus, tá? Que é um vaso sanitário, né, com um bichinho dentro ali, pessoal. Esse item ainda não está disponível e não tem link dele, tá? Mas ele está pra sair amanhã, tá, pessoal? E como que vocês fazem pra pegar esse item? Vocês precisam ficar no top 10 mil, como está dizendo aqui, ok? Vocês ficam no top 10 mil amanhã, na hora que liberar, vocês conseguem estar pegando o item totalmente gratuito. Então vocês têm até hoje, pessoal, meia-noite, talvez até amanhã ainda, vocês consigam estar farmando amanhã, tá? Mas eu aconselho que vocês farmem hoje se vocês quiserem este item aqui. É só vocês fazerem uns mini-jogos que tem lá, tá, pessoal, pegarem todas as estrelinhas e tudo mais. Que vocês vão estar conseguindo, pessoal, ganhar pontuação. Vai ter o placar lá no lobby, dentro também do campus ali. Tem o placar que vocês conseguem estar vendo, pessoal, qual é a classificação que vocês estão. Então se vocês quiserem muito esse item, vocês podem farmar hoje, pessoal, pra vocês estarem pegando ele amanhã, ok? Também temos essa aura de água, pessoal, que eu já falei aqui no canal. Com 3.500 unidades de estoque, já saíram 2.123. E é nesse mapa aqui, Clicker Minim Simulator, eu acho que é isso, né? Então, basicamente, pra você estar pegando essa aura aqui, pessoal, vocês precisam estar girando a roleta, tá? E pra girar a roleta, vocês precisam estar fazendo umas missões que tem ali, tá? Então vocês vão clicar em Frio GC ali, vai abrir ali, né, a roletinha. E do lado vai ter umas missões que vocês precisam estar fazendo. Geralmente é abrir ovos, tanto de ovos, é vocês minerar tantas vezes, não sei o quê. Então vocês vejam ali as missões que são. E cada missão que você completar, você ganha um giro. Aí você vai estar girando a roleta pra estar tentando a sorte de cair neste item aqui, tá bom? Tá pra sair mais um item que é um carrinho também, tá? Neste mapa. Mas ele ainda não liberou, pessoal, então por isso eu não trouxe aqui, tá? Então creio eu, tá? É só uma hipótese que pode ser que libere só depois que esse item aqui esgotar, não sei, né? Mas se sair antes, eu vou estar trazendo aqui na comunidade pra vocês. Ou vou estar fazendo um vídeo também, tá, pessoal? Então, esse item aqui, tentando a sorte na roleta, fazendo missões nesse mapa. Temos também, pessoal, esses chifres aqui da Hilton, tá? Da Pérez Hilton, pessoal. Com 50 mil unidades de estoque, já saíram 1.696, pessoal. E é nesse mapa aqui de Sylvan Glend, tá, pessoal? Pra vocês estarem pegando esse item aqui, é um pouquinho, pessoal, complicado, tá? E eu tentei, mas eu não tenho muita paciência, pessoal. A gente tem que fazer outras coisas também. Então, é assim, tipo... É um ritual pra vocês estarem pegando esses chifres aqui, tá? Aqui no Discord, tá falando assim, ó. Assista ao anúncio em Sylvan Glend. Para completar essa missão, basta sentar em uma cadeira e esperar. E complete o caça do tesouro para poder reivindicar. Após completar o caça do tesouro e obter a badge, vá verificar no site, pessoal. Eu fiz tudo isso, ganhei a badge e tudo mais, tá? Fui lá no site, tá, pessoal, pra me verificar. Porém, é... Tipo, demora demais pra vir o código pro e-mail, tá? Demora muito tempo, pessoal. Então, é um pouco chato, tá? Mas se vocês quiserem fazer isso, tá? Então, vocês estejam entrando lá, façam as badges, tá? Façam as missões que tem lá dentro. Que é vocês acharem algumas coisinhas que estão ali na parte do hotel mesmo. Aí, depois vai ter uma porta do lado esquerdo, tá? Vocês entram lá que vai ter mais dois itens lá dentro. Que são os pantufas e os negócios que vão nos olhos aqui. Que eu esqueci o nome, tá? Os tampões de olhos lá. Uma coisa assim. Máscara de olho. Feito isso, você vai estar ganhando a badge, tá, pessoal? Aí, você precisa entrar nesse site aqui, que eu vou deixar também na descrição do vídeo. Pra vocês estarem se verificando. Primeiro, vocês vão ter que verificar o seu e-mail. Verificar o seu telefone. Vocês vão ter que se cadastrar, tá? No site lá, numa aba que vai abrir pra vocês. E depois, vocês vão ter que vincular a sua conta do Roblox. Aí, feito isso, você precisa também estar seguindo ela no Discord, tá? Se eu não tô enganada. E feito isso, vocês vão conseguir estar reivindicando o item totalmente gratuito, tá, pessoal? Então, é basicamente assim, tá? Então, 50 mil de estoque nesse mapa aqui, tá? Eu vou deixar todos os links na descrição do vídeo. Também temos, pessoal, essa espada de Aurora aqui. Com 500 unidades de estoque, já saíram 104. E é nesse mapa aqui, simulador de fazendeiro, tá, pessoal? Basicamente, pra você pegar essa espada aqui, vocês precisam criar 10 animais dourados, né? Ou seja, vocês vão ter que ir lá naquela máquina de criar animais dourados. E vão ter que fazer os animaizinhos ali, douradinhos, pra vocês. Fazendo 10 desses daí, já vai cumprir a primeira task, pessoal. Aí, depois, vocês precisam colher 2 mil crops, tá? Que são os vegetais que estão ali no chão. E depois, vocês vão ter que abrir 70 animais de estimação lendários, tá, pessoal? Ou seja, vocês vão lá nos ovinhos, tá? E vão ter que abrir 70 animais de estimação lendários. Feito isso, vocês vão conseguir pegar essa espada aqui, totalmente gratuita, neste mapa. Também temos, pessoal, esse rank aqui. Ele vai estar liberado, pessoal, por volta de 5h30 a 6h da tarde, tá? Então, fique esperto entre esses horários. Com 333 de estoque, pessoal. Vai ser pegando código, tá? E daí, vocês vão colocar o código que vocês pegarem aqui nesse mapa aqui do GC Limited Codes, pessoal. Vocês precisam estar aqui no grupo deles, porque senão vocês não vão conseguir indicar o item na hora que colocarem o código lá no mapa, tá? É bom que vocês estejam atentos aqui neste Twitter e neste outro aqui, tá, pessoal? Pode ser que eles estejam lançando códigos aqui em um desses dois Twitters aqui, tá, pessoal? Então, estejam atentos aqui de olho nesses dois Twitters aqui, tá? Pra vocês estarem pegando os códigos, tá, pessoal? Neste item aqui pra resgatar aqui nesse mapa. E não esqueçam de entrar aqui nesse grupo. Também temos, pessoal, esse cabelo aqui bem fofo do Lox, tá, pessoal? Com 250 unidades de estoque, já saíram 26, tá, pessoal? E é nesse mapa aqui, ok, pessoal? Basicamente, vocês precisam estar no grupo, senão vocês não conseguem estar pegando o cabelo, tá, pessoal? Aqui, ó, no Twitter dele, ele falou assim, ó, que estará lançando um vídeo, hoje no caso, tá? Por volta das 5 e meia da tarde, ou seja, pra nós aqui vai ser 7 e meia da noite, tá, pessoal? Este vídeo mostrará passo a passo e quais três emblemas você precisará para resgatar o código do cabelo. Depois de obter todos os três emblemas, apresse-se e resgate o código no jogo em Flex Codes. Então, basicamente, ele vai estar lançando um vídeo aí no YouTube dele, tá, pessoal? Às 7 e meia da noite aqui pra nós. E, basicamente, ele vai estar lá falando, né, o que vai ter que ser feito lá e tudo mais, como que vai ser pra conseguir esses três emblemas, tá? Depois que você conseguir esses três emblemas, pessoal, ele vai estar, você vai estar resgatando aqui o código nesse mapa aqui, tá, pessoal? Então, pessoal, estejam atentos, tá, no YouTube dele, pessoal, tá aqui, ó, o YouTube, tá? Só vocês clicarem aqui que vai direcionar direto pra lá. Estejam atentos pra vocês estarem vendo exatamente o que precisa fazer, pessoal. Como que pega esses três emblemas, se é naquele jogo ali mesmo, se é em outro, tá? Se é algum tipo de, sei lá, código, não sei, né, pessoal? Pra vocês estarem pegando esse cabelo aqui, tá? Então, não esqueçam, 7 e meia da noite, tá, pessoal? Na live aqui do Lox, tá, pessoal? Pra vocês estarem vendo o que vocês precisam estar fazendo, tá? Pra estar pegando esses três emblemas, pra estar pegando aquele cabelo. Também temos, pessoal, esses protetores de orelha aqui, ok? Que eu já falei aqui no canal, né, que é da Lily, pessoal. Eu falei que quando ela estivesse batendo os 12 mil seguidores lá no Twitter dela, ela ia estar lançando esse item, tá? Porém, ela ia lançar ontem, parece, a meia-noite, tá, pessoal? Como ontem eu tirei o dia de folga pra descansar, pra sair com a minha família e tudo mais, então eu não fiquei sabendo desses protetores, tá? Mas hoje ela lançou no Twitter que ela não conseguiu lançar esse item aqui ontem, tá? Por conta de que parece que ela já tinha lançado um item antes e ela precisaria de 24 horas pra poder estar lançando o próximo item. Então ela vai estar lançando hoje, tá, esse item aqui, tá, pessoal? E ela vai lançar com 4 mil de estoque ao invés de 3, igual ela tinha dito antes, tá? Então ela vai lançar 4 mil de estoque. Vai ser a meia-noite, tá, pessoal? Vai ser em catálogo, porém, não peguem em catálogo, tá? Peguem aqui, pessoal, no Flexior, o GC Limiteds, tá? É só vocês estarem pegando aqui o ID, tá? Aqui desses protetores de orelha, vocês vão pegar esse ID. Eu vou deixar na descrição do vídeo também esse ID aqui, tá, pessoal? E vocês vão estar colando aqui, quer ver? Deixa eu mostrar aqui pra vocês aonde que tá. Aqui, ó, vai ter esse painel aqui. Vocês vão colar o ID aqui, tá? E vão estar clicando em OK ali. Então assim que o item sair, pessoal, vai estar descendo a prompt pra vocês, tá? E daí vocês vão estar conseguindo comprar o item totalmente gratuito, tá, pessoal? Também tem o Sniper, tá, pessoal? Que você entrando ali vai ter um telão bem grande ali, tá? É só você estar colando o ID do item ali também, tá? E estar colocando em OK, tá? E daí já, assim que o item for lançado, vai estar descendo a prompt pra vocês. E vocês vão conseguir estar comprando totalmente gratuito, tá, pessoal? Lembrem de estar entrando, tipo, uns 10, 5 minutos antes no mapa. Já estar deixando lá, né, o ID do item ali, tá? Pra quando der meia-noite, estar descendo a prompt. E vocês estarem conseguindo pegar esse item aqui totalmente gratuito, tá bom, pessoal? Então é isso, pessoal. Espero muito ter ajudado vocês. E lembrando que se vocês ainda não forem inscritos do canal, aproveite e se inscrevam, ative o sininho de notificações, deixe o seu like e torne-se um membro aqui do canal. Então é isso. Um beijo a todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho